Você sabe o que é fake news? Com a pandemia do novo coronavírus, notícias falsas contribuem para que essa crise mundial seja ainda maior. E devido às facilidades e o ambiente que a internet proporciona para que as notícias sejam propagadas rapidamente, os meios de comunicação passaram a investir numa prática jornalística chamada de fact-check, que é a checagem de informações. E esse trabalho é realizado também aqui na UFSM pela revista Arco através do Mitômetro. Então eu convido você a conhecer um pouco dessa importante ferramenta de combate às fake news da Universidade Federal de Santa Maria. O ambiente propício para a elaboração do Mitômetro se deu com a necessidade da revista Arco de fazer algumas reformas editoriais. Isso aconteceu, se não me engano, em 2016 e 2018, em função da construção de um novo site para a revista, em que a ideia principal era aproveitar e explorar melhor os recursos visuais, não só da web, mas também das redes sociais. E o desafio do Mitômetro, então, foi de, a partir desse modelo, desse estudo feito no Laboratório de Experimentação e Jornalismo, a partir desse modelo, construir um modelo e um método próprio do Mitômetro aplicado à divulgação científica. Então, o Mitômetro, assim como o estudo, ele está baseado em cinco etapas, que são o discurso, a escolha do discurso a ser checado, a escolha das fontes que vão ser usadas para verificar esse discurso, a construção do relato em si, o contexto, que a gente chamaria de matéria no jornalismo, a classificação que é dada, que tem a ver com essas etiquetas, se é verdadeiro, se é falso, se é mito ou se não é mito, e, finalmente, com a representação gráfica, que são os elementos gráficos produzidos para representar essas etiquetas. A seleção das informações que serão checadas é feita a partir de uma pesquisa nas redes sociais sobre boatos ou teorias da conspiração sobre determinado assunto, como o novo coronavírus, por exemplo. Após verificar as informações, a matéria será publicada no site da revista e receberá um selo de classificação que corresponde ao nível de veracidade do fato. Esses selos podem ser comprovados para aquela informação que foi fruto de algo que é verificado, então, muitas vezes, isso seria uma produção científica que já foi publicada, que já tem uma comprovação, já foi verificada por pares. Em segundo lugar, pode ser um selo do é possível, isso seria para uma informação que, como uma pesquisa científica, que ela ainda falta algum tipo de indícios, que a gente tem visto aí nesse caso da Covid, muitas pesquisas que não foram replicadas, não foram verificadas por pares. O terceiro selo seria o depende, que é o meio termo entre a comprovação e a verdade, aquilo que não é, não tem nenhuma possibilidade de ser verdadeiro. Então, entram aí, por exemplo, algumas variáveis e algumas situações que vão questionar, que vão nos fazer questionar sobre essa informação que está sendo checada. O quarto selo seria o improvável, que é para algo que dificilmente vai acontecer. E o último é o mito, para quando a gente encontra uma teoria da conspiração, uma notícia falsa, um boato que não tem nenhuma comprovação. As fontes, na maioria das vezes, são especialistas da própria UFSM, porque nós buscamos dar essa valorização aos pesquisadores da nossa universidade. Mas, quando não é possível, nós buscamos especialistas de fora. Além disso, nós também trazemos pesquisas que tenham sido publicadas, ou então dados das próprias organizações e instituições que estão voltadas ao tema. Então, essas são as principais fontes, especialistas, organizações, pesquisas acadêmicas. A gente não consegue checar tudo que chega até nós, porque nossa equipe é reduzida e também porque é muita informação falsa que tem circulado na internet. Então, a gente adotou critérios de relevância e de viabilidade para definir essas pautas. O número de acessos ao site da revista Argo, que é onde as checagens são publicadas, chegou a mais de 21 mil visualizações, além de centenas de compartilhamentos nas redes sociais. Para o UFSM, essa ferramenta fortalece o jornalismo e combate a desinformação junto à comunidade. O UFSM